Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu espero muitíssimo que sim. Vamos iniciar mais um vídeo aqui para o canal, meus amores. E o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, é um vídeo reagindo às suposições que vocês fizeram sobre mim lá no Instagram. E, gente, é muito legal. Eu vi algumas pessoas fazendo esse vídeo e achei super interessante e resolvi fazer e trazer aqui para o canal também, né? Eu coloquei uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, então se você gosta desse tipo de vídeo, se você tem vontade de participar dos vídeos assim, me siga lá no Instagram, que lá também eu mostro a minha vida, né, nos stories diariamente. Você acompanha tudo em tempo real e ainda participa dos vídeos do canal, tá bom? Então eu coloquei a caixinha de perguntas lá para vocês colocarem as suposições que vocês tinham sobre mim. E eu não li, gente, juro. Eu só tirei print de tudo, mandei para o celular do Rafael para eu poder ler e vou reagir aqui agora junto com vocês às suposições que vocês têm sobre mim, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixem o like aí, se inscrevam aqui no canal, tá? E me siga lá no Instagram para você participar dos vídeos desse estilo também, que é bem legal. Eu adoro a interação de vocês por lá. Então vamos lá iniciar aqui. Gente, vocês mandaram muitas coisas, muitas mesmo. Ó, muitas suposições. Aqui já é outra caixinha de perguntas, que eu vou responder também, só que em um outro vídeo. Então vamos lá, né? Primeira exposição. Uma pessoa super sintática, a Bruna Saiz, disse. Muito obrigada. Murilo disse. Estilosa. Talvez, né? A gente tenta ser estilosa. Eu acho que você era a nerd na escola. Não, gente. Nunca fui nerd. Suponho que você me abandonou. Ah, essa aqui foi minha prima. Ai, nega, não abandonei não, tô aqui. É a engraçada da turma. Eu sou a mais palhaça que vocês imaginam, gente. Sério, eu não gosto de ver ninguém triste. Se eu vejo alguma pessoa triste, eu começo a fazer minhas palhaçadas pra ver a pessoa dando risada. Então eu sou palhaça mesmo. É linda. Muito obrigada, amor. Parece ser gente boa. Nunca reclamaram. Eu acho que devo ser. Estudiosa. Gente, olha, nunca fui estudiosa, mas eu tento. Tento mesmo. Não gosta de injustiça. Não gosto mesmo de injustiça. Eu acho que a pior coisa que existe, a coisa que me deixa mais fula da vida é injustiça. Que você tenha uma personalidade muito forte. Rafael, que o diga, né, gente? Porque eu tenho realmente uma personalidade muito forte. Eu tenho um gênio muito forte. E eu sou uma pessoa bem difícil de lidar por causa disso. Te acompanho há pouco tempo, mas te acho linda. Muito obrigada. Tem um feed bacana. Tá, não é uma suposição, mas tudo bem. Suponho que você é nerd. Gente, que eu sou nerd. De novo. Eu tenho cara de nerd, será? É uma pessoa super sincera, amiga e simpática. Sim, eu sou muito sincera. Eu gosto que as pessoas me tratem com sinceridade também, né? Não gosto de ninguém sendo falso, de ninguém falando nada pra me agradar. Tem que ser sincero mesmo. E eu também sou. Eu já fui muito assim, do tipo, que queria ficar agradando todo mundo e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que eu tiver que falar, eu falo na cara mesmo. E doa pra quem doer. Eu não tô nem aí, sabe? Eu aprendi muito. Já apanhei muito na vida por tentar ficar agradando os outros. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sou muito sincera. E amiga e simpática. Sou muito amiga também. Eu sou muito, muito fiel às minhas amizades. E simpática também. Eu creio que eu seja. Suponho que você seja uma boa mãe. Eu tento ser a melhor mãe possível pro Miguel. Você deve ser gente boa. Muito obrigada. Vamos ver. Suponho que você se estresse muito fácil. Essa aqui foi a Sabrina que me mandou. Sabrina Modesto. Amiga. Estresse. Muito, 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 muito fácil. Apesar de que ultimamente eu até tenho conseguido controlar bem o meu estresse, sabe? Eu tenho tentado não me estressar com pouca coisa. Mas eu sou uma pessoa que, assim, gente... Uma agulha fora do lugar já me deixa super nervosa. Eu tento controlar isso. Não, guarda na roupa. Eu tento controlar isso. Mas não é sempre que eu consigo. Suponho que você seja uma pessoa super autoastral. Eu tento ao máximo, né? Ser autoastral. Eu dou o melhor que eu posso. Melhor de mim. Porque eu acho que a vida já é tão difícil, né? As coisas já são tão difíceis pra gente ser amargurado. É claro que tem dias que eu não tô bem. Tem dias que não é um dia legal. Mas eu vou fazer o quê, né? Tem que... Tem que estar pra cima. Pra as coisas melhorarem. Eu acho que a gente atrai muito as coisas, né? Então, se você tá com uma energia negativa, você vai atrair energia negativa. Se você tá com uma energia positiva, você vai atrair energia positiva. E eu acho que é isso. Então, eu sempre procuro ficar bem, ficar feliz, ser grata, tudo que eu tenho, né? E é isso. Não é uma suposição. Ela falou assim. Amei a troca de cor do seu cabelo. Super combinou. Muito obrigada. Eu também tô amando esse cabelo mais escuro de novo. Olha só. Eu tô apaixonadíssima por esse cabelo. E, ó. O rosinha tá aqui também, ó. E eu tô amando, gente. Sério. Amei esse cabelo. Suponho que você é uma pessoa maravilhosa. Ah. Tenho as minhas falhas, né? Tenho aí o meu lado ruim também. Mas eu tento ser o melhor possível. Suponho que você é uma pessoa meiga. Eu não sei. Vocês acham que eu sou meiga, gente? Vocês podem falar isso. Suponho que você é tímida. Eu sou um pouco tímida com pessoas que eu não conheço. Eu sou, sim. Mas a timidez logo vai embora. Depois que eu já fiz uma amizadezinha, acabou a timidez. Ixi Maria, eu me solto. Suponho que você fala com qualquer um sem timidez. Não. Eu, como eu acabei de falar, eu sou um pouco tímida. Sim. Mas até conhecer a pessoa. Depois que eu conhecer a pessoa, aí eu fico, sabe? Eu começo a ser eu e aí começo com minhas palhaçadas. Vixe Maria, o negócio é... Suponho que você é uma pessoa muito bacana. Obrigada. Suponho que você é uma pessoa feliz e divertida. Sim. Eu procuro ser, assim, o mais feliz. Como eu disse pra vocês, a gente atrai muito o que a gente emana, né? Se você emana uma energia negativa, você vai atrair uma energia negativa pra você. Se você emana uma energia positiva, você vai atrair coisas positivas. Então, eu procuro sempre estar o melhor possível. E eu só... Só quando eu tô em crise mesmo de ansiedade ou alguma coisa assim, que daí eu fico mais cabisbaixa, fico mais tristinha, fico, né, com pensamentos negativos. Mas eu tento já fazer isso passar logo, sabe? Eu suponho que você é carinhosa, uma ótima mãe e uma mulher linda e sexy pro maridão. Vamos lá por partes. Eu sou carinhosa, sim. Bastante carinhosa. Principalmente com o Miguel, né, gente? Ele ama, ele é muito grudadinho comigo e eu amo também. Então, eu sou muito carinhosa com ele. Com o Rafael também, só que o Miguel é muito ciumento. Então, eu e o Rafael, a gente não tem tanto contato quanto eu gostaria que a gente tivesse por conta do Miguel. Porque o Miguel não deixa. O Miguel vê o Rafael perto de mim, o Miguel já entra no meio, sabe? Ele é muito ciumento. Então, é isso que, né, dá uma atrapalhada. Mas, fora isso, eu sou assim. Eu tento ser o máximo carinhosa possível. Até porque eu gosto, eu gosto muito de receber carinho. Então, eu faço muito carinho no Miguel, faço muito carinho no Rafael. Porque eu gosto de receber carinho também. É uma ótima mãe. Então, como eu disse, né, eu procuro ser o melhor possível que eu posso pro Miguel. Eu me inspiro, eu tenho uma mãe maravilhosa. Então, eu me inspiro muito nela. E eu tento ser, sim, uma mãe boa pro Miguel. É uma mulher linda e sexy pro maridão. Isso aí, só ele que pode responder. Não sei se eu sou. Amor, eu sou uma mulher linda e sexy pra você? Suponho que você é muito divertida. Eu sou. Eu sou a pessoa que gosta de bagunça mesmo, sabe? Eu chego num lugar, como eu disse, eu vejo uma pessoa triste, eu já vou lá, começo a ser palhaçada. E quero todo mundo conversando, todo mundo rindo. E, nossa, eu sou muito assim. Eu não gosto de gente triste, gente calada, não. Vocês veem, né, eu falo pouco, né? Suponho que você é uma mulher forte. Sou. E a gente precisa ser, né? Ainda mais no mundo de hoje. É uma necessidade que a gente tem de ser forte. Então, a gente aprende com a vida. Suponho que você é uma ótima pessoa. Obrigada. Suponho que você é muito vaidosa. Sim, eu sou muito vaidosa. Eu tento me cuidar ao máximo, né? Porque, gente, se eu não me cuidar, quem é que vai cuidar de mim, né? Então, eu sou vaidosa, sim. Já fui mais, sabe? Hoje em dia eu já não sou tanto quanto eu era antes. Mas eu ainda, assim, gosto de me cuidar. Suponho que você faz piada de tudo. Ah, de vez em quando. Às vezes eu tô com um espírito do bozo, sabe? Do palhaço em mim. Aí eu fico fazendo piada de tudo. Às vezes eu deixo o Rafael bravo, porque eu fico fazendo piadinha. Fico fazendo brincadeirinha besta. E aí ele fica bravo comigo. Minha mãe também. Tô falando, gente. Eu sou bem... Ai, ai. Suponho que você deve ser uma pessoa otimista. Muito otimista. E sim, eu sou uma pessoa muito otimista. Como eu disse, a gente recebe aquilo que a gente transmite. Então, eu tento pensar positivo em relação a quase tudo, sabe? Em relação a tudo, na verdade. Eu tento pensar sempre positivo pra eu atrair, pra eu conseguir coisas positivas. Eu utilizo muito esse método aí de pensamento. Você atrai tudo o que você pensa. Eu acredito muito nisso. Então, eu sempre penso positivo. Sempre procuro pensar positivo. Suponho que você é meiga, um amor. Obrigada. Você é tímida? Já foi. Suponho que você seja pavio curto. Ai, eu sou... Como eu disse, né? Eu tô tentando melhorar nisso. Tô tentando, né? Me segurar mais. Mas eu sou pavio curto com algumas coisas. Tem coisa que eu não tenho paciência nenhuma. E eu preciso muito melhorar nisso. Te acho fofo. Obrigada. Como eu conheço há pouco tempo, suponho que você seja bem animada. Já foi essa também. Suponho que você é a doida da organização. Tem dia. Não são todos os dias, não, viu? Tem dias que baixam o espírito aqui. E eu falo assim, não. Hoje você vai... Hoje você tá com o espírito da Amélia. Vai organizar, vai limpar tudo. Aí eu vou lá, organizo, limpo. E troco tudo de lugar. E não sei o quê. E aí faço um reboliço na casa. Mas não é todos os dias, não, gente. Não são todos os dias que eu tô com essa inspiração toda. Tem dia que eu só quero. Como hoje, por exemplo. Hoje eu acordei e falei, não quero sair dessa cama pra nada. Quero ficar aqui pra sempre. E foi o que eu fiz. Eu me permito, sabe? Eu me dou esse luxo de respeitar o que eu tô sentindo, sabe? Se eu sinto que eu preciso ficar ali, que eu quero ficar ali, eu fico. Deitada. Não tô afim de fazer nada. Não faço, sabe? E é isso, gente. Eu já fui muito assim de... Ai, vou ter que fazer essas coisas forçadas, né? Ai, vou ter que fazer. Não. Hoje em dia, mudei completamente. Tô bem. Tô bem. Vou lá, faço tudo. Limpo casa. Lavo roupa. Lavo louça. Não sei o quê. Faço tudo. Não tô bem. Não quero fazer. Não faço. Hoje em dia, sou assim. Suponha que você é meio divertida. Suponha que você é ciumenta. Será? Não, gente. Eu não sou ciumenta. Já fui muito. Já, nossa senhora. Já fui muito ciumenta. Muito ciumenta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente não sei o que acontece, né? Depois de um tempo, depois é que a gente cresce, na verdade. A gente amadurece. A gente vê que as coisas não são do jeito que a gente pensava que fosse. E não sou ciumenta, mas não. Hoje em dia, não. Já fui muito. Hoje em dia, sou tranquila. Você tem 27 anos? Isso é uma suposição? Não tenho 27, não. Sou mais nova. Suponha que você é mulher, mãe, amiga e esposa incrível. A Renata falou isso. Um beijo, meu amor. A Renata tá sempre aqui assistindo o canal, assistindo os vídeos, né? Todas essas pessoas que eu falei o nome, elas sempre estão comigo. São pessoas muito queridas. As outras, não que as outras não sejam, né? Todas são. Mas essas sempre estão aqui no canal. Sempre estão aqui me dando uma força. Sempre estão me mandando mensagem, comentando nos vídeos. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Vocês são incríveis. E, Renata, eu espero muito ser essa pessoa que você descreveu aqui. Mãe, amiga e esposa incrível. Espero mesmo. Eu sempre dou o meu melhor, né? Pra ser uma boa mãe, uma boa esposa. Claro, como eu disse pra vocês, tem dias que a gente não tá bem. Mas a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Não pode ficar pensando muito, como vai ser amanhã, não sei o quê. Não. Eu procuro viver um dia de cada vez. No dia que eu tô bem, eu faço o do meu melhor. Faço tudo, faço de tudo por eles. E o dia que eu não tô bem é o dia que eles precisam cuidar de mim. É o dia que eles precisam fazer por mim. Então, eu creio que um casamento, uma família seja pra isso, né? Um cuidar do outro, um respeitar as dores, os limites do outro. Ai, é isso então, gente. Eu adorei as suposições que vocês fizeram sobre mim, né? Tentei ser o mais breve possível, porque tinha bastante mensagem. Então, eu fui lendo rapidinho algumas repetidas. As que estavam repetidas, eu não li. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. E me seguir nas redes sociais pra acompanhar tudo e pra participar também desses vídeos, né? De perguntas e respostas, dessas interações, que é muito legal, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho